Hoje eu vou te mostrar para que servem os bloquinhos de yoga e como usar eles na sua prática. Eu sou a Ká e seja bem-vinda ao meu canal. Muitas pessoas têm preconceito com os bloquinhos de yoga, achando que eles são só para quem é iniciante. Mas a verdade é que muita gente usa os bloquinhos de yoga, eu inclusive, muitos professores que eu conheço também. E eles servem para te ajudar a ficar mais confortável e mais alinhado em algumas posturas. Hoje eu vou te mostrar alguns exemplos de posturas que você pode usar os bloquinhos. Primeiro vamos entender as alturas que você tem como opção no bloquinho. Aqui seria a altura mais alta, aqui média e aqui baixa. Então para qualquer uma das posturas que eu te mostrar, você pode usar qualquer uma dessas variações. Eu recomendo que você tenha dois bloquinhos, porque em algumas posturas a gente vai usar os dois. Mas se você tiver só um, já vai te ajudar bastante. Uma postura que eu uso bastante, a ajuda do bloquinho, é no triconasana, a postura do triângulo. Então é essa postura aqui, quando a gente afasta as pernas, aí um dos pés a gente vira para o lado que está apontando o pé em 90 graus. E aqui estendendo os braços alinhados com os ombros, a gente vai trazer o tronco lá para frente, em direção à mão. E trazer essa mão lá da frente, em direção ao chão. Então, algumas pessoas vão tocar lá no chão e algumas pessoas vão apoiar a mão aqui na perna. E é aqui que vai entrar um dos bloquinhos que você pode usar aqui, ó, para completar a altura que você precisa. Para ficar mais confortável na postura. Então você pode usar aqui, ó, na altura mais alta, na média, na baixa, aquilo que você precisar em cada dia. E cada dia também é diferente, porque o teu corpo vai estar mais alongado, mais aquecido. Então, às vezes, pode ser que você precise da ajuda do bloquinho ou não. Mas é legal que você sempre tenha o bloquinho aí perto de você, do seu tapete, caso você precise dele durante a aula. Uma outra postura que é bem útil usar o bloquinho, principalmente no começo, é a postura da meia lua. Porque ele ajuda bastante a fazer essa altura aqui, ó, para você não precisar levar a sua mão lá para o chão. Bowie! Voltamos. A postura da pirâmide também é outra postura que é bem útil ter a ajuda dos bloquinhos. Que é um pouco parecido com a postura do triângulo, mas é quando a gente vai com as duas mãos em direção à perna que está estendida lá na frente. Então, ao invés de você ter que ir com as suas mãos até lá o chão, você pode fazer aqui, ó, duas alturas entre a sua perna. E assim você vai manter a sua coluna mais alinhada nessa postura. Uma postura que está presente em quase todas as minhas aulas é o Ardha Uttanasana, que faz parte da saudação no sol. Então, sabe na saudação ao sol, quando eu falo para a gente flexionar para frente, e daí quando a gente inspira, a gente eleva o tronco metade do caminho. E aí eu falo para você olhar para frente, coluna longa e as mãos descansam na perna. Você tem a opção de usar o bloquinho aqui também. A postura do camelo, que é uma postura de flexão para trás, também é muito boa para você usar o bloquinho, caso você não queira puxar muito a tua coluna. Então, ao invés de você ir tocar os seus calcanhares, você pode usar os bloquinhos lá atrás e fazer a mesma postura. Você também pode usar para fazer um fortalecimento de braços, sentando na postura de Lótus, colocando um bloquinho de cada lado e usando eles como apoio para você subir. E já que a gente está aqui na Lótus, eu vou mostrar como você pode usar para meditar também. Se você sentar no seu bloquinho, você vai elevar o seu quadril um pouquinho, deixando ele um pouco mais alto que os joelhos. Tem gente que sente muito desconforto sentando direto no chão. Então, aqui, você consegue manter a sua coluna um pouco mais alinhada. Você pode usar no começo da aula ou no final. E no final da aula, você também pode usar os bloquinhos para algumas invertidas. Por exemplo, na postura da ponte, que normalmente a gente faria assim, elevando os quadris. A gente tem a opção de deixar as mãos ao lado do corpo, de trazer as mãos unidas entrelaçando os dedos ou usando os bloquinhos. Você pode trazer um, ou talvez na altura média. Assim, você tem um apoio para o seu quadril. Também, você pode elevar as suas pernas, trazendo os bloquinhos aqui debaixo do bumbum. E trazendo as pernas lá para cima. Ai, eu amo essa postura. Essas foram só algumas inspirações para você pensar nas possibilidades que você tem de trazer os bloquinhos para o seu tapetinho para te ajudar na sua prática. Se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser que eu grave uma aula inteirinha usando os bloquinhos, deixa aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Um beijo!